Hoje eu quero falar sobre um dos piores comentários de se receber aqui no canal. É um dos comentários mais irritantes. A gente que é criador de conteúdo, a gente passa horas trabalhando aqui no YouTube, a gente traz conteúdo, né, a gente pra poder trazer um bom conteúdo, pra poder ensinar, pra poder divertir as pessoas, né, dependendo do tipo de canal. Mas aqui exclusivamente no nosso canal, que é Ensino, né, a gente ensina, eu pego editores de vídeo pra poder ensinar as pessoas aí, editores gratuitos, pra poder ajudar pessoas aí que tá começando um canal a encontrar um bom editor, né, editor de imagem, fazer capa de vídeo, sobre YouTube, regras, avaliação de canais. É você receber esse tipo de comentário no canal. Eu garanto que ninguém gosta, todo mundo que tem um canal no YouTube não gosta de receber esse tipo de comentário. Olha só, claro que eu vou embaçar aqui o nome do canal, não vou mostrar, não vou expor ninguém, mas veja isso aqui. O vídeo começa logo no final, e aí marca o tempo do vídeo, em 2 e 17. Aí eu até respondi, que eu costumo responder até um pouquinho grosso nessa parte aí, nesse aspecto aí, é uma das formas que eu sou mais grosso pra responder. Geralmente eu sou bastante tolerante aqui no canal. Eu sempre sou direto no assunto, eu sempre vou direto. Eu não fico implorando like, eu não fico no início do vídeo. Eu sempre vou direto ao tutorial pra poder facilitar a pessoa, porque eu sei que as pessoas não têm muito tempo. Então eu sempre vou direto. E eu também me irrito com canais que ficam enrolando, certo? Só que o histórico do canal, se você pegar, você vai ver que a gente não tem um histórico de enrolar. Nem like eu peço no início do vídeo, eu não peço pra conhecer rede social, eu não peço nada disso. Eu já vou sempre direto ao assunto. Só que sempre eu preciso ensinar também pra quem não sabe nada. Uma pessoa avançada, por exemplo, no editor de vídeo que eu ensino, ela já vai saber detalhes que eu tô explicando, às vezes, que não é tão interessante pra ela. Só que é interessante pra outra pessoa, e eu preciso mostrar passo a passo cada detalhe. Então eu sempre, às vezes, eu respondo, igual eu respondi aqui, ó, gratidão. Fala aí pra galera que tá abaixo do comentário. Fala pra galera toda aí já começar em 2 e 17. Eu já até falo assim, entendeu? É uma forma de eu responder um pouco até grosseiro. Mas é porque realmente irrita esse tipo de comentário. Olha isso aqui, ele marcou, ó, o vídeo começa em 4 e 40. E aí eu respondi pra ele, se você já é muito avançado, pode pular pro final. Tenho que ensinar passo a passo pra quem não sabe tudo igual você. E aí ele respondeu, compreendo, amigo. Esta dica de 4 e 40 é justamente para aqueles como eu. Não leve a mal. Obrigado. Só que, gente, isso é péssimo, tá? Isso é muito ruim. Isso desagrada muito. Eu não posso chegar aqui no meu canal e virar e falar assim, vamos dizer, eu vou ensinar hoje como fazer uma... Cortar vídeos no Shotcut. E aí eu chego lá, chego assim, falo assim, você pega o vídeo, joga aqui, corta. Aqui eu clico a X, cortou, deletou, acabou e pronto. Acabou o vídeo. Você entendeu? E eu preciso mostrar pras pessoas como pegar o vídeo, levar pra timeline. Então, sem enrolar, porque aqui no canal não tem enrolação, não. Quem falar que eu tô enrolando, aí eu fico bravo. Porque realmente aqui no canal nós temos um histórico. Você pode ver, claro que nos vídeos mais antigos, lá de 2016, eu era um pouco mais lento pra falar, mas depois a gente vai aprendendo. Você vai ver o histórico aqui do canal que a gente não enrola, tá? A gente vai sempre direto e eu sempre vou fazer isso. Porque eu sei que o mais importante do que eu pedir inscrição no início do vídeo é você gostar do meu vídeo que eu sei que você vai se inscrever depois. Então, eu não fico assim, inscreva no canal, ative o sininho das notificações, conheça a nossa... eu não fico enrolando. Eu vou direto ao assunto sempre e eu sempre vou fazer isso aqui no canal. Então, é um dos comentários que mais é irritante. Eu garanto que todo criador de conteúdo não gosta. As outras pessoas, através daquele comentário, podem clicar nesse link aqui, ó, né, que aparece. Pode clicar e vai atrapalhar a retenção de público daquele vídeo, daquele canal. Mas eu falo aqui com a autoridade. Aqui no canal a gente sempre vai direto. Então, não merecemos um tipo de comentário desse. Isso não. Então, o que eu vou fazer a partir de agora é todo mundo que comentar desse tipo, eu não vou responder. Eu vou deletar, tá bom? Eu vou deletar esse comentário. Porque eu acho uma falta de educação com o criador de conteúdo. Obrigado a você que dá valor aqui ao canal e aos outros criadores também. E obrigado a você por ter assistido a esse vídeo. Obrigado!